A emoção que eu estou sentindo nesse momento de pisar, de retornar a minha terra amada e querida, a minha Santinês. Mas não é só voltar a Santinês, não é só retornar a Santinês, é retornar nos braços do meu povo que eu amo e que me ama. A grande multidão foi me buscar lá no início da cidade, me trouxeram até a minha casa, no meu retorno, que é o retorno para a terra que eu amo, a terra que eu adoro, onde eu nasci, onde meu pai ajudou a construir. Completamente injusta a atitude tomada com o prefeito Santinês, Ivan Marcos. A prova disso é que com toda a sua liderança, você vê hoje o povo recebendo eles de braços abertos. Fui acusado injustamente por algo que não cometi, mas eu errei. Errei ao trair a minha família. Erro que neste momento eu declaro, não cometerei mais. Eu estou aqui do lado do Ribamar Alves, porque eu sei quem é ele. E conheço o seu coração, conheço a sua ídole. A justiça me trouxe de volta para a Santinês, para os braços daquele que eu amo e que me ama, que é o povo da minha terra. Pois hoje não se consente esperar, somente a rosa e o punhal.